Música Como é que tu entra assim, porra? Tá doido, é? Caralho Fora porra, meu irmão, na morada em novo Caralho 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 Filho da puta Que maluco louco, tio E aí, tio, cê é louco, bro? Eu não sou louco, não Cê não é louco, não Cê viu o que cê fez ali atrás, irmão? Estou filmando Tô filmando, tio Cê viu o que cê fez ali Eu sabia que eu posso Cê viu o que cê fez ali atrás, irmão? Cê é louco? Cê é louco? Vacilão do caralho Filho da sua placa, seu otário Aqui, ó Seu otário do caralho Aqui, ó, pra cê, ó Filmei sua placa, seu vacilão Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Cê muito é otário Seu trouxa Cê é muito é otário E se você me derruba? Cê é muito é otário Seu vacilão do caralho Aqui, ó Pra cê, ó Maluco vacilão do caralho, tio Maluco vacilão do caralho, tio Maluco vacilão do caralho, tio Oh meu, cuidado né velho Caramba, meu puta que susto velho Que fechada mano Caramba, que fechada, fiquei puta agora Pior que o cara tava todo errado Mas nem ia entrar aqui, mas eu vou direto só pra pegar o maluco Filho da puta, vai tomar no seu cu arrombado Caralho, perdi meu racha hein mano Cacete mano Na moral agora também Gelei hein parça Gelei pra caralho Que tinha radar aqui ó Mano agora eu gelei E sem freio o bagulho não para mano Caguei sangue hein Rombado do caralho Olha Mano o bagulho tá louco O que tá acontecendo com esses caras aí tão nessa pegada aí Mas eu ia pegar hein mano Filho da puta Rombado do caralho E aí Tá booth